E aí? Olha que eu vi uma animada Eu sou o Nebo Moura, eu sou compositor, faço parte do coletivo Corrente Cultural de Poços de Caldas. Estou indo para o Congresso Fora do Eixo para poder interagir mais dentro da rede e poder entender melhor as propostas para conseguir somar dentro do meu coletivo e fazer ele melhorar a cada dia. Principalmente dentro da grade nossa aí de 2012 que vai ser bem intensa, bastante atividade que já está agendada. Então a gente precisa do maior número de informações da rede possível para desempenhar essas funções e fazer as entregas com bastante clareza e transparente. A gente se encontra lá! E aí E aí E aí E aí